Vai lá, cara, vai lá, dá um abraço. E se for só um selinho? E se for o quê? A vida tem dessas coisas. Uma hora você tá bem, outra hora você... Basicamente no fundo do poço. Eu confesso que eu não queria ver meu amigo tubarão assim. É, eu nunca imaginei que aquele moleque sorridente, aquele moleque alegre, pudesse ficar numa situação dessas. É por isso que eu tô aqui, pra não deixar isso acontecer. E hoje, as coisas vão mudar. Olha só quem tá conosco aqui, rapaziada do bem. Já estão prontas. Já estão prontas. Já estão prontas, as prontas, as bonitas, as coisas mais crocantes e tudo, meu querido. Fala o pé. Ficar em casa o quê? Ficar em casa é pros fracos, irmão. Eu duvido que tu tem forças pra ir pra praia. Não tem. Não tem. Não tem. Mano, você tem que se divertir, cara. Vai ficar aí comendo moça. Deixa eu ver o braço. Deixa eu ver o braço. Ah, já tá ficando melhor, já. Pá, esse... Ó. Filha da manhã, hein, viata. Você vê você de moletom de novo, irmão? Já vou... Bom... Tu acha que eu tô brincando ou eu tô falando sério, velho? É que, irmão, vocês querem muito, sei lá, viado. Vocês pensam, sei lá, que... Tá acontecendo muita, muita coisa e... Sei lá, velho. Parece que vocês tão exagerando e tão me tratando como criança, mano. Mas vocês... Você acha que eu não sei que vocês tão fazendo tudo isso por mim, viado? Eu acho que eu não sei, mano. A gente tá exagerando, viado? Não é foda. Ué. A gente tá exagerando. Ou você quase pula de uma ponte e você se corta o braço inteiro. E é a gente que tá exagerando, mano? Não. Não. Não tem exagero nenhum aqui. Vai. Pega todos os bagulhos e vamos. Vamos pra praia. Bora, vambora. Vai, 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 filho. Não quero nem... Não quero nem ver cara feia. Vai. Vamos lá. Bora. Na 4x4 é tesão. Ai, cadai o gato. Elas querem montar no cavalo e no pião. É do chapéu. Olha só como é que tá a praia aí, Tuba. Olha isso aí, irmão. Olha isso. Olha isso. Presta atenção, irmão. Irmão, o dia quem faz é nós, rapaz. O dia quem faz é nós. Olha aí a praia. Olha aí. Não vai se apaixonar aqui na praia, hein, Tuba, não. Tuba, não. Tuba, não. Pronto. Tu não vai se apaixonar na praia. O que mais tem por aí é menina bonita. Você que tá em Paul, né? Claro, filho, cê sabe. Eu tô namorando, eu tô namorando. Entendeu? Eu sou casado. É aí, pronto. Mas você tá na pista, filho. Olha aí, olha aí. Olha aí, meu patrão. Tudo certo? Tudo certo? Beleza, mano? Todo levanta que sim pra praia. Vamos ver se tá animada pra ver se tá... Ó a música, ó a música. Que trauma! Estáー! E o니까ado. Para, mano, olha eu dia. Tinha sonsuí. É ruim, mo rally. Tá em cada tiro a cabra E a cabra em meio daquela mão Tô na cunhau e o copote Tô na cunhau e o copote Tô na cunhau e o dançou 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 Tá calor Aê! Ó, continuando, continuando Aí, naquela noite, mano Eu tava voltando pra casa, mano Voltando pra casa Mas o que aconteceu no final? No final eu peguei de 4, 5 tiros na Fiorina E ela ralou, mano Caraca, mano Isso tudo aconteceu numa noite só? Numa noite só, irmão Numa noite só, tá ligado? Eu vi coisas estranhas acontecendo lá no sótão, tá ligado? Aí a Fiorina do Fumaça, ela apareceu lá Mano, de verdade, velho Juro por Deus, mano E não é mentira Caraca, mano Muito bom Isso tudo aonde, velho? Lá no beco, mano Lá no beco, mano Ué, não entendeu? Nossa, velho Você tem cada história do beco, mano Você é louco É, mano Eu tenho cada... Mano, quando vocês não eram do beco ainda Eu já morava lá Mano, já aconteceu muita coisa naquele beco, mano Já aconteceu tanta coisa, mano Tanta coisa Ih, isso é que vocês não sabem a... A história do... Do espantalho Essa vocês não sabem Espantalho É Bem, quem é espantalho? Um dia eu conto pra vocês, mano Essa daí um dia eu conto pra vocês Essa eu quero ver É, já tô cansado de contar a história já, mano Já contei muitas histórias Mano, eu já contei 5 histórias, mano Agora... Eu já contei pra você Do quê? Eu vi os dois ratos lá se pegando pau Boxe, coisa arada, mano O pau tava torando, velho Em qual boeiro? Qual boeiro? Vem no muro do vizinho assim, pô Tá ligado? Não, eu não tava cobrando de vida do outro Certeza, mano Mano, o pau tava torando Eu vi um teu de esquerda, negão Viado, não, tá cheio dessa ideia torta aqui pro meu lado Já não tô curtindo Tá, bem, beleza Então vamos dar um pulo na água, então Vamos dar um pulo na água Bora, fi Vamos, cara Se anima Irmão, faz... Mano, irmão Faz mais de hora Que nós tá aqui Eu só tô cantando histórias Que vocês não querem levantar a bunda da toalha, mano Vamos lá, pô Tô falando sério, mano Por que a gente não levanta, mano? E vai lá, todo mundo, bora Não quero, mano Não quero, viado Então você quer fazer o quê, Tubarão? Você falou pra mim das histórias Que você tava gostando Eu já contei cinco, mano Quer fazer o quê agora? Eu sou obrigado a entrar na água, irmão Sou obrigado a entrar na água Não, não é obrigado, mano Então vamos jogar uma bola aí, mano Ó, tem duas bolas moscando aí Se molhar na água da praia Se molhar na água da praia É bom pra tirar as mazelas É, as más energias, mano Isso Tu falou, o Nando veio com uma bosta de uma concha Que viado Eu vi no Bob Esponja Que bota a concha no seu ouvido Não sei, mano Tá, e aí, tá E aí, e aí Vamos, vamos fazer Não voa, viado Não voa, mano Não quero, viado Tô na minha Tô quieta aqui, viado Então, irmão Então você quer fazer o quê, mano? Que horas você vai pra casa? Sei lá, mano Quase sete horas já, mano Não, viado Já tá na hora de nós ir, mano Mas já, mano? Tá, e aí, o sol tá clareando ali ainda Não sei lá Ó, como é que tá? Tá um sol clareando ali ainda Então você quer ir embora, então, mano? Quero, viado Não quero ficar aqui Oxe, meu Deus do céu, mano Ô, meu Deus do céu, velho Não, não dá, cara Tem que manter a calma Tem que manter a calma Pra eu não perder a cabeça Vamos fazer isso, tá? Vamos pegar as coisas Vamos embora, vai Vamos pegar as coisas Que eu já vi que... Pelo menos você curtiu? Gostou das histórias? Não, as histórias eu até gostei, mas... Me dá conta se você gostou Ô, Nando Deu, viado, deu? Pô, velho Tu deu o assustador Tá, vai, vai, vai O Nando, aí, vai Não adianta, vai Viado Vamos pegar as coisas Vamos embora Já entendi, vai Vamos pegar as coisas Vamos embora, vai Vai, é o jeito Ah, vai fazer o quê? Aí, ó Pronto Pronto Tá bom? Tá tudo certo, é Olha, olha Olha Pelo amor de Deus Vocês não tem casa não pra ir, não, gente? Tá vendo que horas são já? Olha, ó Sete e meia da noite Vocês na rua ainda, né? Então, não é dez horas ainda Não é dez horas ainda? É, vocês é igual a lei do barulho, né? Só entra quando acaba Às dez horas, né? Pelo amor de Deus, filho Pelo amor de Deus Pronto E aí Novidades aqui do Beco Nenhuma Como é que tá a senhora Yasmin? Tudo bem com a senhora? Senhora Duda Falto Bem melhor E aí Não fechou, é isso Marcha Peraí, gente, já vou aí O que é que deu, Duda? Que não vem com problema pra cima de mim Não, Duda, que eu já tô com problema de uma pra resolver na minha vida, Duda E eu tô para onde, tá bem? Tá melhor? Não, o tubarão tá... O tubarão tá melhorando, né? Tá aqui, tá naquelas... Não tá nada bem Tá foda, sabe? Não, eu não entendo como é Eu já passei por isso Não sei se você tem... Você viu ele ontem, mas ontem ele se cortou inteiro no braço e... Olha, eu nem gosto de falar muito sobre isso porque... Você já fez isso? Você já fez isso? Você tá doida, mano? Você tá doida? Eu tô achando... É que ontem mesmo teve uma pessoa, tá? Que eu não vou falar quem Aqui no mercado que me falou a mesma coisa Que já se cortou também Tô achando que você tá sendo mais comum do que eu imaginava, entendeu? Aí, ó, pronto Ai, não quero briga Dá uma coca, dá uma coca pra mim Ela me deixou lá no meio do mercado sozinha Ela saiu até o cara do mercado falou Meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Já tá na hora de ir pra casa também, né? Quando a gente dói, a gente desconta em alguma outra coisa Não, o cabelo dela É, eu já entendi Quando dói, a gente desconta em outra coisa Você iria pro lado de uma ponte Você acha isso normal, Eduardo? Já pensei nisso Você tá louca? Meu Deus do céu Olha aqui, olha aqui Deixa eu fazer uma pergunta pra você aí, Eduardo Você... Que tá tão preocupada aí, né? Você tá solteira? Tô, ué, tô na pista Procurando alguém, né? Tô na pista, procura... Tem alguém em mente, mas... Tem alguém em mente, né? Tem alguém em mente, mas não te quer Cortar meus pulsos também Cala, cala a boca Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Gente, que eu acabei de ter uma ideia Que ideia? Vai achar alguém pra mim? Não sei se eu vou achar alguém pra você Mas e se você... E o tubarão, sei lá... Olha que eu chego Não sei, você e o tubarão, o que você acha? Ah, não sei, né, pô? Ele é amigo da... Ele é ex da Gabs Ué, e o que que tem? E aí, que ela é minha amiga Não vou ser talarica Ai, meu Deus... Já faz uma talarica comigo É ruim? Mas, tipo assim, o tubarão tá precisando de uma ajuda, Duda Não sei, sei lá Não sei, e se... Tá louco? E se ela vem pra cima de mim daí também? Ela tá comendo a Gabs agora, hein? Sim! Vou falar um negócio pra tu É... Tu não acha nem o tubarão bonito? Sei lá... Ah, bonitinho ele é um pouco Mas eu não ficaria com ele por causa da Gabs, né? Tá, e se... E se... E se por acaso, assim... É... Rolasse um Pix pra você dar em cima dele? Sei lá, um dinheirinho assim... Um negocinho só pra... Eu sou amigo dele Eu preciso ajudar esse cara, mano Quanto? Não sei, um 20 pila? 20 pila, você paga nem o sushi em rua Mas 20 pila, porra, tu tá... Pila pra mim apanhar? Tu tá louco? Ninguém vai te bater ele E a Gabs não tem mais nada, mano E daí? Vem que ela gosta dele, né? A Gabs tá com outro, querida A Gabs tá com outro, tá? Esqueceu o tubarão Não, pra gente raja é muito pouco Deixa eu ver Sem raja, eu pago um combo do sushi Do pila Porra, sem conto, mano Ou você dá 100 ou você me leva ali pro sushi Tá bom, sem conto Você dá em cima dele e pega um beijo, deixe Um beijo? É um beijo, mano Um beijo, eu não sei Tá Combinado? Tá Muito bom negociar com você Cheguei Vai dar boa Vai dar boa Vai dar boa Vem, vem Fala tudo, tubar É, seguinte, irmão Irmão, olha aqui como é que tu fala da minha televisão, irmão Não liga, mano Não liga, viado É, olha como é que tu fala da minha televisão, tá ligado? Que a minha televisão Dá aqui isso aqui, irmão Quer saber por que que não liga? Ó Tá sem pilha, querido Tá sem pilha Preste atenção, irmão E tu não fala assim na minha televisão, tá? Olha aqui Eu queria até te falar um negócio aqui, irmão Ó É A Eduarda aí, ela Ela tava perguntando sobre você aí E pá Eu falei que Tô na mesma merda Pois é Né? Mas É Mas aí alguém pode Tá meio bonito hoje, né? Você escutou o que eu escutei? Eu é Eu escutei o que você Você falou o que? Desculpa Você disse que tá bonito hoje Hum Eu não Ah Você tá mentirosa hoje Não, eu não comendo Tá vendo? Ela falou que não mente Tá vendo? E tá sendo sincero isso? Sim Ele tá bem bonito Você acha ele bonito só hoje Ou já achou outra Sempre, né? Sempre Sempre Aí, porra Tá vendo, mano Tá vendo? É só A Gabs lá que te achava bonita E mais outras pessoas que te acham bonito também Entendeu? Tipo Né? Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Vai pra lá, gente Vai pra lá Porque ela não tá ficando muito à vontade Vai pra lá É Então Ô, Nando O que você acha de Sei lá De a gente Dar um rolê E deixar os dois aqui A só E Ó Você não sai sem mim, viado Sim Irmão Eu vou sair sem você Eu vou Mano Tem que buscar aquele negócio lá É O que? O que? O que? Hã? Tá, vamos lá buscar Né? É, o chimarrão É, o chimarrão É, o chimarrão É, o chimarrão É, aí Pois é, pois é Não tá suando, viado Que ele vai fazer isso aí Vai fazer isso aí, né? Vai fazer isso aí, viado Vai fazer isso aí, viado Não sei, viado Olha Ela falou que você tá Que você tá bonito, né? É, bonito Bonito Você acha só ele bonito Ou acha ele atraente também Não sei É, atraente também Atraente também Atraente Não é só hoje, viu? Não é só hoje É sempre E o que você acha Que É, peraí, peraí, irmão Vai ligar a TV Peraí, mano Peraí, mano Oxi, mano Tu não gosta da fruta, é, querido? Tu não gosta da fruta, é? Que fruta? De fruta 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 Macaxeira Macaxeira Chocomeira Não gosta? Irmão, não tem dinheiro Aqui que vocês estão Nada, pô Senta ali, mano A menina falou que, né Que você Ah, Duda Tu tá muito moscona Levanta aí Dá um abraço nele É, né Daí, tipo Irmão, ei Irmão, ei A menina quer falar com você Duda, pronto Fala pra mim O que você falou pra mim lá fora Ela falou um negócio pra mim lá fora Fala pra mim O que você falou lá fora Que você acha Ele Bonito pra caramba E que você até Ai, Tubarão Eu te acho muito bonito, cara Desde sempre Sabe uma coisa que ela falou pra mim? Sabe uma coisa que ela falou pra mim? Que os loiros do cabelo dela Combinam com os loiros meio zoados do teu cabelo Zoados? É Dá um abraço nele, cara Dá um abraço nele Vai, vai, vai Tubarão, ei O que que tu acha de talvez É Irmão, tu me solta, mano Isso Você tá chapando na minha Eu tô chapando na tua, mano Tô chapando na tua Hã? Gabs, viado Gabs o que, irmão? Gabs tá com o outro Gabs tá com o outro Não viaja o que, irmão? A menina tá falando aí Não é, Eduarda Não é É O que que você falou pra mim? Que você não tava louca pra dar um beijo na boca dele? Isso É Falou Falou Ele falou que não escorra Tu Housa aqui no meu bolso Guarda, cem reais É, eu tô de jazz Você não tá falando Fazendo por merecência Mas eu faço esse lingo, hein? Por que que vocês não dividem o house? É, eu tiro Eita, lo Encoza Eita Oxalá, xalalá, 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 xalalá E xilalá Eu tiro da sua boca Foi o que você falou mesmo? É Eu tô com a peste bubônica na união Tá Entender Sim Entendo Vai lá Vai lá E se for só um selinho E se for o que? Só um selinho E se for só um selinho, pá? Mano, você tá chapado Você tá raciocinando Mano 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 Tu não tá gostoso Tu não tá gostoso O que? O que? O que? A Gabs nem vai saber A Gabs nem vai saber Tá vendo? Mano, a Gabs tá em outra Tá ligado? É, eu vi ela ontem Na praia com o outro Você viu ela ontem? Na praia com o outro Não, não, você não precisa Descer em casa Desce aqui Tubarão Ô viado Irmão E a... Mas só agradece pelo rolê de hoje, demora Mas só agradece pelo rolê Por quê, viado? Sabe o que eu tô achando, né? Não, não quer, viu? Ele tá traumatizando Eu também ficaria Eu acho Você também ficaria? Como eu já te falei, né? Eu já pensei, né? Fazer essas coisas Já fiz também Muita marca Minha tensão Nando Tô achando que o tubarão não vai pra frente, né, irmão? Quer saber? Ele ainda sente que... Nossa, sei que mais pra frente Ele só sente com a Gabi Eu acho que eu apoio Ele não tá, viu? Ah, ele é a Gabi É Mas agora não tá É o pensamento dele Eu tô tentando fazer de tudo Pra alegrar esse cara Mas foi pra praia hoje, moleque Nem o sorriso deu direito, tá ligado? Aí tu vem aí Paga a comida pra ele Que barra? Eu tenho que pagar Ficar pagando comida agora? Isso aí Puxa, aí você se sente feliz, né? Porra Eu vou no Instagram Eu fico feliz Mas não consegue Que posto Peraí Isso aí Tchau Tchau